Olá, graças e paz! Nós estamos aqui para mais um podcast, nós na verdade estamos em uma série de podcasts comemorativos dos nossos 10 anos de igreja e esse é o nosso oitavo podcast e nós temos uma grande alegria de ter aqui conosco, claro, minha excelentíssima esposa, a mulher mais linda da igreja, mas nossos convidados especiais, Peron Brito e sua esposa Aninha. Que bênção, hoje vocês são pastores de uma das nossas congregações lá no Planalto Médio, na terra do trigo e da soja, mas hoje vocês estão lá, mas a história de vocês conosco começou muito antes e de uma forma também inusitada, mas esse é assunto para o decorrer do nosso bate-papo aqui, mas eu queria, Peron, que você se apresentasse, quem é o Peron, quem é a Aninha, esse casal maravilhoso, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Verdade, seja bem-vindo. Vai ser um podcast muito leve, né, muito descontraído, porque vocês são, vocês são preciosos demais, né, então vai ser. Se eu ver filho de volta em casa é tudo de volta. É, vai ser muito bom mesmo, né. Então, Peron, seu presente aí, quem é você e o povo que está nos assistindo, nós temos milhares de pessoas nos assistindo, né, aqui em Caxias, no nosso estado, no Brasil e até fora do Brasil, né, e vocês são agora, né, pessoas que podem falar com as nações através desse podcast. Quem é você, Peron? Olha isso. Eu sou o Peron Brito, eu tenho 32 anos, sou recifense, e até meus 25 anos eu não imaginava sair lá de Recife, mas Deus me mandou para cá. Então, desde 2015, que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, casado com essa gaúcha linda, que quando eu comecei a namorar eu não sabia que ela era gaúcha. Olha só! Já era nordestina, né? Já era nordestina, isso mesmo, e estamos aqui. Você é um recifense que toma chimarrão, né? Muito. Não, é bom reforçar isso, Peron, porque assim, a gente não pode deixar passar um fato importante como esse, né? Você é um ex-recifense. Ex. Que agora, se a gaúchou de verdade, né, é um gaúcho raiz, né? Gente. As coisas velhas já passaram e tu se fez novo, né? Então, o seu passado foi lançado no mar do esquecimento, você é um gaúcho raiz. Se converteu ao gaúcho raiz, né? Esse aqui toma chimarrão, né? Mas deixa eu só falar uma coisa, tá? Vai ter gente do Recife assistindo. Eu amo o Recife, tá, gente? Eu amo o Recife. Tá certo. Mas no meu coração também, eu tenho um amor especial pelo Rio Grande do Sul, que Deus colocou. E sim, eu tomo chimarrão. Tô dando aula aqui no Rema nesse período, né? E eu trouxe minha térmica, minhas duas cuias pra revezar e tô lá no hotel estudando e tomando meu chimarrão. Chimarrão e água de coco. Chimarrão é coisa boa. Então, gaúcha, fala aí a linha. Então, eu sou a Ana, eu tenho 36 anos. Eu sou gaúcha, mas morei boa parte, a maior parte da minha vida, morei no Nordeste. Então, boa parte, assim, de mim é mais nordestino do que gaúcho, né? Por enquanto. Por enquanto, é. Calma, pastor, sei o que. Mas eu amo, né? Esse estado maravilhoso. E ele é mais gaúcho do que eu em algumas coisas. Eu imagino. Eu fico sem chimarrão, tranquilamente. Mas ele precisa, é uma necessidade vital dele de ser mais chimarrão. Olha aí, ó. Necessidade também é forte. É, mas é. Mas tu não fica sem, né? Mas é necessidade mesmo. Para quem não sabe, olha só. A gente tem muita gente nos assistindo, né? E muita gente que não é do Rio Grande do Sul. E não entende, né? É, a questão cultural é muito forte. Sim, só para vocês terem noção. Na nossa cesta básica aqui, vem erva mate. Assim como vem arroz, feijão, óleo de soja na cesta básica. Tem lá a erva mate dentro da cesta básica. Porque é vital. Meu Deus. É algo vital, né? Mas enfim, né? Deixando aí a cultura à parte, que é uma bênção. A cultura é algo, é bênção, né? No primeiro lugar, nós servimos a uma cultura divina. Amém. Que sobrepõe a cultura da terra, né? Mas nada impede da gente ter essa descontração e amar o nosso povo, as nossas raízes culturais também, né? Mas então, né? Vocês estão aqui há quanto tempo, Perón? Fale aí. Sete anos e meio. Sete anos e meio. Sete anos e meio. Sete anos é o ano da perfeição, né? Valeu. Muito bom, né? Sete anos e meio. Dois mil e vinte e três. Então foi em dois mil e quinze que vocês vieram, né? Isso. Eu me lembro quando vocês chegaram. Me lembro que vocês chegaram, Aninha estava de aniversário. Sim, exatamente. Naquele dia, né? Meu Deus. E nós esperamos vocês com um bolinho. Verdade. Pra Ana. É mesmo. Isso. A Ana, a cozinha da igreja. A Marlene Mineira. Muito bom. A Marlezinha. É verdade. Mas entre vocês virem, né? A gente recepcionava vocês no dia do seu aniversário aqui. Até a chegada de vocês. Me explique como isso aconteceu, gente. Vocês, né? Lá no Nordeste, né? Peron já graduado no Remo, você também, né? E aí, recém-casado. Me conte essa história. Me conte esse negócio. Me conte pro povo. O povo que tá curioso. Quer saber, né? A gente se conheceu lá em Olinda, né? Na igreja Verbo da Vida lá. Igreja do Pastor Cleone. E a gente fez o Rema lá. Começamos a namorar. No decurso do Rema. E no segundo ano... Vocês se conheceram no Rema? Não. Na igreja. A gente se conheceu em 2012. A igreja é uma bênção, né? É. É o lugar certo pra conhecer o Rema, né? Isso é bom, né? Que tem gente querendo ir lá fora. Ah, eu vou conhecer alguém. Vou trazer pra igreja. Vai se lascar. É verdade. Deus tem na igreja. Tá problema. Crente, casa com crente. É verdade. É isso. Pronto. Mas vamos voltar pra igreja. Então, a gente se conheceu na igreja em 2012. Começamos a fazer o Rema em 2014. Fizemos em 2014 e 15. Vocês foram colegas. Fomos colegas de turma. E nós nos casamos em 2015, ainda no Rema. E quando estávamos pra casar, a gente tinha ganho uma viagem, né? De lua de mel. E essa amiga da gente pode escolher o local. E a gente tá bom. E a gente... Eu falei, só não pode ser pro Rio Grande do Sul. É. Porque como eu sou gaúcho, eu queria conhecer o lugar bom, né? E pra ele também, tranquilo. É, bem tranquilo. E aí, uma professora do Rema, dando aula de evangelismo. A Celie. A Celie, né? Missionária Celie. Ela comentou que uma amiga dela, até pra lua de mel, tinha perguntado pra Deus onde ia. Pronto. Ali a gente estava procurando o lugar. A gente se olhou e disse, meu Deus, não oramos, né, amor? Então, vamos orar, vamos ver. E a gente brinca que um dia saltou nos nossos olhos, assim, um pacote de viagens pra Caxias. Meu Deus. Quem tira lua de mel em Caxias? Já escutei tanto o Paixãozinho falar isso. É uma coisa muito diferente. Sim, sim. Lua de mel é gramado. É. Você tira a lua de mel, vai fazer lua de mel em lugares assim, né? Não tem nem passeio romântico, nem nada aqui, né? É uma benção, é uma cidade polo, está, né, no meio das rotas turísticas, mas a cidade em si não tem muita coisa pra oferecer, né? Tem no entorno, então por isso tem uma benção, tudo é perto, né? Então, pra quem tá nos assistindo, quer tirar férias econômicas na Serra Gaúcha, Caxias do seu lugar, se você hospeda aqui, paga um terço do que pagaria em Gramado, e Gramado tá a cinquenta minutos, uma hora daqui, né, Garibaldi, Bento Gonçalves, essa região turística toda tá, nada é mais do que uma hora de cama, eles vão fazendo merchan da cidade. Sabe por quê? É porque o povo vem pra Caxias, ama a cidade, muda pra cá, e vem da Hungria que não vai dar vida, Caxias do Sul. Isso é estratégico, gente, né? Então, né? Não faz parte do plano. Isso foi tudo pensado antes, não foi não. Mas enfim, esses oraram, Deus falou sobre Caxias. Então, compramos aquele pacote de viagem, nos casamos, viemos pra Caxias do Sul, e provavelmente no segundo dia, eu nunca lembro se foi no primeiro ou no segundo dia. No terceiro dia. No terceiro dia aqui, então foi dia 3 de junho. Dia 3 de junho. Rapaz, o terceiro dia é bom, é o dia da ressurreição. Ressurreição de sonhos ministeriais. Você tá numerosa. Isso. E aí, no dia 3, a gente passando pela Praça Dante, isso eu não me esqueço, até esses dias eu tava passando de novo ali, tirei uma foto, que me veio a lembrança, a gente passando pela Praça Dante, e veio forte no meu coração. Eu trouxe vocês aqui, pra que vocês desejassem no coração, porque eu sou um Deus que realiza os desejos do coração. Uau. Compartilhei com ela, gente, amém. Estamos recém-casados, quem sabe, daqui a dois, três, quatro anos, a gente vai se organizando e vai, né? Isso dia 3 de junho. Voltamos pra lá, né, amor? Então, no finalzinho do Remo, eu sempre costumo falar essa parte pros alunos do segundo ano do Remo, né? Gente... Vieram visitar a igreja. Viemos. Sim, a gente veio. Eu não lembro. Eu lembro. Mas eu lembro também. A gente veio pra terça-feira, porque não tinha aula. Isso. E daí eu lembro de você lá. Aqui a tarde. E aí a gente conversou um pouquinho. Um pouquinho. Vocês falaram de que... A gente olhou a igreja, bem diferente, né? Meu Deus. Imagina, sete anos e meio atrás. Nós tínhamos dois anos de igreja. Porque nós nem completamos dez anos, né? Isso. Daqui uns dias, né? Na verdade, daqui dois meses, um mês e meio, completamos dez anos. Então, esse podcast vai ser divulgado, ainda lançado. Mas estamos gravando antecipado, né? Então, nós estamos falando aí que a igreja, na época, tinha dois anos e um pouquinho. E alguns meses, né? E vocês chegaram no início. São quase ministros apostólicos. E aí retornaram, então, pra Recife. Imaginando que daqui muito tempo, né? A gente voltou pra lá, assim, vivendo lá, né? Um coração lá, não tinha nada específico. Não tinha pressa, né? Não, a gente tinha vindo, tinha gostado daqui. A gente chegou aí em Ibirubá também. Nem em Carazinho. Inclusive, a gente foi em Carazinho. Não, mas não foi. Foi um ano depois. Ah, não. Desculpa, foi de 2016. Enfim, voltando. E a gente voltou pra lá. Não, rapidinho, detalhe. A gente ficou ali naquele hotel. Como é que é o nome daquela avenida? Sun Tower, no 18 do Forte. No 18 do Forte, né? E aí a gente ficou girando naqueles entornos ali do centro, né? E a gente imaginava que Caxias era aquilo ali. É, é verdade. A gente fez nossa cidadezinha pequena, bonitinha, né? Na verdade, Caxias é muito mais. A gente imaginava que Caxias era aquilo ali. É porque a referência que a gente tinha de centro de cidade, né? Sim. Região metropolitana, então, o centro é enorme, né? E aí voltamos. E aí, como a gente estava no segundo ano do Remo, eu geralmente costumo dizer que, assim, existe uma unção bem específica no segundo ano do Remo, né? É verdade. Pra revelar coisas pros alunos. Sem dúvidas. Eu achei muito interessante porque a gente fez o Remo no modelo convencional. Não eram turmas separadas. Sim. E quando a gente veio pra aqui e serviu aqui, a gente viu os alunos sentados na mesma sala, mas no segundo ano com uma unção diferente pra revelar coisas aos corações, né? Isso. Então, a gente... Eu comecei a me acordar muito de madrugada, ali por outubro, mais ou menos. E, como eu digo, noite foi feita pra dormir. Eu deito e durmo. Eu não me acordo. Mas eu despertava... Sim, sim, sim. É verdade. Eu despertava de madrugada, sim, e só vinha um desejo por orar em línguas. E eu começava a orar em línguas e vinha aquilo. Caxias do Sul é pra esse ano. Caxias do Sul é pra esse ano. Isso em outubro, né? Ela começou a acordar também. A gente compartilhava, se olhava assim, dizia... Como assim, né? Não conhecemos ninguém em Caxias do Sul. E aquilo vinha forte, vinha forte. Totalmente improvável. Nos olhos, impossível. Isso mesmo. E aí, a gente também começou a pedir a Deus. Deus, confirma, né? Confirma, porque até agora está aqui dentro, mas a gente precisa de uma clareza maior. E foi na aula de consagração, né? Quando acabam os dois anos de rema, pra quem está ouvindo, o segundo ano tem a aula... O culto de imposição de mãos. Acabou, tem o culto de imposição de mãos. É algo, assim, fantástico. Maravilhoso. E a gente foi pra uma outra igreja, Verbo da Vida, onde o pastor não conhecia a gente. Pastor Humberto. Pastor Humberto Albuquerque. Profeta de Deus. Profeta de Deus. E quando ele começou a ministrar, falando sobre expectativas, que Deus muitas vezes levava a gente pra lugares, pra que a gente tivesse expectativa pra depois e pra lá... Sim. Aquela ministração pra mim foi... Foi específica, né? Específica, demais. E quando ele veio impor as mãos sobre a minha cabeça, ele começou a me colocar pra um lado, ele segurou literalmente assim na minha cabeça, ele não impôs as mãos, ele segurou assim e começou a dizer, se mova como eu estou mandando. Uau. Se mova como eu estou mandando. Aquilo ali... Meu Deus do céu. Uau. Foi muito forte, né? Tu quer falar da tua experiência? Não, pode continuar. Continuando. Tá bom. E aí... No outro dia... Na verdade, foi na sexta-feira, a curta de posição de mãos. Na segunda-feira, eu peço demissão do trabalho. Ela pede demissão do trabalho também, né? É pra obedecer? É pra obedecer. No domingo, conversamos com o nosso pastor, né? Ele pontuou algumas coisas. E a gente começou a se mover, né? Eu disse... Teve um culto domingo de manhã lá na igreja. E depois a gente ia pra casa da minha mãe, pra almoçar. Almoçamos. Eu disse... Mãe, tem uma novidade pra senhora. Ela... Benjamim! Eu fiz... Não, mãe. Estamos nos mudando pra o Rio Grande do Sul. Pra Caxias do Sul. Uau. E foi aquele baque pra ela, né? Aí o mundo dela. Como assim? Imagina. E quando? Eu fiz... Dia 30 de dezembro. Porque Deus deu até uma data pra gente. Não foi só... Específico. Vai pra lá esse ano. Deu uma data. Dia 30. E quando Deus falou essa data, no meu coração ainda fiquei um pouco relutante. Porque nessa data a gente faria sete meses de casado. Nessa data é o aniversário de Aninha. Uau. Sendo, meu Deus do céu. Toda essa mudança, assim, nessa data bem específica, né? Mas fomos seguindo as direções. Fomos crendo em Deus, né? Eu lembro de um e-mail que eu mandei pra Pastor Silva. Estava no trabalho, assim, meu Deus, eu não conheço ninguém. Era e-mail? É porque na época não tinha o WhatsApp? Não. Era e-mail? Foi e-mail ainda. Eu lembro o e-mail, né? Eu entrei no site do Ministério pra achar o contato do senhor. Isso. Aí vi lá o seu e-mail, mandei o e-mail e fiquei esperando naquela expectativa. Meu Deus do céu. O que será que ele vai responder? Que eu contei a história como foi e fiquei esperando, esperando e ele respondeu. O pastor Silva respondeu muito rápido naquela mesma tarde. O que não é muito comum, né? Não. Não é comum mesmo. Não é? Respondei e-mail, não. E quando eu li aquele e-mail que dizia mais ou menos assim, Deus está com vocês, direcionando vocês, quando a gente veio de BH pra Caxias, Deus falou ao nosso coração que levantaria pessoas de Caxias e traria pessoas de fora para nos auxiliar. Ah, então Deus está envolvido nisso. Com certeza. Então a gente começou a se mover, né? Começou a dizer e a gente dizia pras pessoas, dia 30 de dezembro a gente vai estar lá. Tá lindo. Tinha passagem? Não tinha. Mas por fecha existia. Por fecha. Isso em outubro a gente já começou a dizer. E eu creio muito no dom da fé operando naquele momento. Porque era algo assim que era muito claro pra gente no coração. Amém. Muito. E assim, nem o dinheiro pra passagem total a gente tinha. Mas já tinham pedido demissão, já tinha falado com o dono do apartamento que a gente tinha alugado, que estava saindo. A gente estava falando com todo mundo. Eu me lembro um culto de domingo, onde um irmão próximo da gente chegou assim, você aí, como é que está as coisas? Não, a gente vai lá. E a passagem? Eu falei, não comprei ainda não. Ele, como assim? Já era 15 de dezembro, lembra? Já era 15 de dezembro. Exatamente. E aí ele, mas como assim? Eu falei, eu tenho uma impressão muito forte do meu coração. Então, a gente sabe o que vai acontecer. E a gente vinha olhando passagem, olhando passagem, olhando passagem. Aí eu me lembrei há pouco tempo, que o Facebook relembrou, né? Que no dia 21 de dezembro foi quando a gente comprou a passagem. Uau. Pro dia 30. Pro dia 30. E foi algo... E ali que veio a provisão, né? É. Ali veio a provisão e veio algo também muito... Além da provisão financeira, um desconto enorme nas passagens, né? Eu lembro muito bem que naquele dia a passagem pra Porto Alegre e Passo Fundo dava R$ 1.200 por pessoa. Olha só. E a passagem pra Caxias do Sul dava R$ 600 por pessoa. Nossa. Então foi algo assim que me marcou demais, né? Com certeza. Todo esse cuidado de Deus. E aí eu mandei um outro e-mail pro Pastor Silva. O Pastor Silva. Já comprei a passagem. Estamos indo. Tô entrando em contato com imobiliária pra já chegar aí num local. E o senhor disse pra mim, não alugue sem ver. Tem um quarto na minha casa que é pros professores do Rema. Já era profético. Já era profético, né? Era profético o quarto. Como tava em férias o Rema, vocês podem se hospedar lá. E a gente já vou com você, vai olhando por conta da umidade. E dessa forma a gente chegou lá no dia 30. Viemos pra Caxias e depois no mesmo dia fomos pra Ibirubá. Passar a virada de ano com a família de Aninha. Lembro. Com o pai dela, a madracha, as irmãs. Então eu lembro muito bem de eu chegando naquele aeroporto. Sim. E o Pastor Silva vindo buscar a gente, ainda com a Hilux. Tava lá, não conhecíamos. Olhou pra gente, olhou pra aquelas três malinhas, olhou pra gente. É verdade. Era vocês e as três malas. É verdade. Foi algo assim que, meu Deus, nos marcou demais. Demais mesmo, né? E foi dessa forma que chegamos. Chegaram. Que bênção, eu lembro. Muito bom. Que experiência maravilhosa. Que testemunho lindo, viu? De obediência mesmo. Eu tava num outro momento, num outro podcast, falando com um outro casal que estava aqui. Falando justamente sobre as sementes proféticas que Deus coloca na nossa mão. Elas vão florescer na terra da obediência. Deus, ele coloca sementes proféticas no nosso coração. Mas se você guarda sementes, nunca irão florescer. Mas elas florescem aonde? Na terra da obediência. No lugar da obediência. É ali que floresce. E eu creio que as experiências que vocês tiveram é só um balizador do que o Deus que fez faz de novo. Isso mesmo. E eu lembro que foi um mover de Deus também na igreja pra acolher vocês. Sim. Eu lembro que vocês chegaram com as três malinhas de verão. É verdade. Três malas de verão, porque Olinda não faz frio, né? Um pouquinho. E eu lembro que a gente só compartilhou no grupo da igreja. A gente ainda era uma igreja pequena, né? Assim, pro tempo que a gente tinha como igreja, era grande. Imagina, dois anos e pouquinho, né? Então, na época, a gente devia ter uns 300 membros, talvez nem isso, 200. Não tinha, eram 100 e poucos, 200. O senhor lembra quantas cadeiras verdes tinham na igreja? 220. Pronto. Era isso aí. Não enchia aquelas 220. Pronto. Então, devia ter umas 150 pessoas. É, ele lembra até das cadeiras. É isso aí. Eu lembro porque foi algo que me marcou muito. Não sei se já dá pra falar agora dessa questão das cadeiras. Claro. Algo que me marcou. Eu não sei se eu já compartilhei com o senhor, eu não lembro. Mas, pra mim, foi muito claro. Aquelas cadeiras não enchiam. E o senhor teve uma percepção no coração. Trocar aquelas mais largas por outras mais estreitas. Pra caber mais. Pra caber mais. E desde ali, a igreja não parou mais de crescer. Aquilo ali me marcou demais. Verdade. Demais mesmo. É, e eu lembro esse mover. A gente colocou lá no grupo, disse, né? Nós vamos receber um casal, queridos, que tiveram uma direção de Deus pra vir pra Caxias. Eles estão chegando recém-casados. Só que eles estão vindo de uma região de calor. Então, eles vão precisar de tudo. De roupas e cobertas e tudo. E nós, como igreja, nós vamos nos mover e abençoar. Aquele foi um dos primeiros grandes moveres de Deus nessa questão do dar na igreja. Eu lembro que a gente ficou impactado com o tanto que o povo abençoou vocês. E vocês foram muito bem recebidos. São amados até hoje, né? É que é muito fácil gostar de vocês. É verdade. E a igreja, ela foi muito receptiva. Ela abraçou vocês de uma forma tão... Eu me lembro que você disse, Rô, eu vou ter que compartilhar alguns casacos que não cabem no meu armário. De tantos casacos que você recebeu. E isso a gente vê que está totalmente linkado com aquilo que Deus diz. Quando Deus chama, Ele provê também. E isso veio com o chamamento e a obediência, a provisão veio junto. Não foi difícil, foi fácil. Porque nessa caminhada a gente percebe algumas pessoas se movendo em algumas direções também. Mas às vezes a gente percebe quando tem um pouco fora do tempo. Quando tem mais a vontade humana envolvida. E aí a gente percebe quando o coração ainda não está totalmente desenvolvido, pronto. Às vezes essa questão provisão, às vezes tranca um pouco. Mas quando a gente está totalmente alinhado com o plano e o propósito de Deus. E obediente no tempo certo, do jeito que Deus queria, as coisas vêm. A gente viveu isso e a gente se viu, reviveu a história de vocês com a nossa. A gente reviveu isso. E a gente viu o crescimento de vocês. Vocês chegaram numa hora tão boa. Porque nós estávamos para implantar o REMA. Porque daí vocês chegaram no primeiro ano do REMA. Que foi 2015. Na verdade já existia o REMA. Já existia o REMA. A gente não chegou, tinha acabado o primeiro ano do REMA. Ah, sim, 2015. Isso. Eles chegaram, na verdade, assim como um alívio mesmo. Foi. Eu me lembro que vocês chegaram dispostos a servir. Eu não tinha monitoria, né? Porque a gente não tinha graduados ainda. Então quando vocês disseram que viriam, eu disse uau. Vieram para trazer alívio. Alívio mesmo. Serviram, foram líderes de monitoria. Vocês serviram na REMA Kids. Então serviram aonde havia uma necessidade. Então assim, a história do crescimento ministerial de vocês é muito linda. Isso serve de testemunho que vai talvez alavancar pessoas que estão nos assistindo. Que talvez estão um pouco travadas na racionalidade. Como vai ser? Vai ser como Deus quer que seja desde que a gente obedeça. É isso, né? Vocês obedeceram, vieram para cá. Serviram onde havia uma necessidade. Eram graduados do REMA? Sim. Mas não tinha nenhuma função de liderança aqui na igreja. E eu me lembro de Peron servindo em coisas assim. Todas, na verdade. Nem para dizer coisas assim. Todas as coisas. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Peron era para toda a obra. Peron estava ali. Sempre serviu. Disponível. Disponível. Colando piso. Colar carpete. Me ajudou a colar piso. Derrubar parede. Carregar carrinho de entulho. Pintar parede. Não tem ruim, né, Peron? Não, não. A gente tem uma história juntos aí, né? Algo que me marcou também, Poxa Silva. Na primeira semana, eu na casa de vocês. Eu acho que o segundo, terceiro dia, não lembro. Mas a gente veio aqui na igreja. E foi a primeira reforma no palco. Ainda tinha uma parte de madeira. Sim. Então foi retirar a parte de madeira e fazer aquela meia lua, né? E eu lembro que estava o Vanderlei, estavam algumas outras pessoas. E quando o senhor foi me apresentar para o Vanderlei, eu escutei o senhor dizendo assim, vim ver se esse cabra veio passear ou se ele veio mesmo com a direção. Opa, estou aqui. Vamos lá. Vamos lá pegar junto, né? Muito bem. E era a nota que a gente tinha, né? Que a gente veio para ser alívio. A gente veio para ajudar no que precisasse, no que fosse necessário, né? Não escolher o que... A gente veio para isso mesmo. Essa era a direção. Sim. Tanto é que a gente perguntava, né? Eu servia na diaconia lá. Eu amava a diaconia. Sim. Não me via em outro departamento fora a diaconia, né? Era algo que eu amava fazer. E aqui vocês nem serviram na diaconia. Muito pouco. Chegamos a ficar algumas vezes na escala, mas muito pouco. Mas eu lembro quando o pastor Silvio, quando eu cheguei e disse assim, Peron, preste atenção, ore a Deus para saber onde Deus de repente quer vocês. Vocês estão lá na nova estação. De repente ele pode direcionar vocês para outro lugar. E eu lembro que aquilo ali eu parei, oramos, né? E a cabeça do diácono é diaconia. Onde vai, né? Não. Meu Deus. E eu lembro que Deus deu a direção de ir para a igreja de crianças. Onde eu nunca imaginei que eu ia dar aula para uma criança. Ia tão bom. Meu Deus. Mas ali começou o seu processo de treinamento pastoral. De vocês, sim. É verdade. Na verdade, um pastor nunca tira a cabeça da diaconinha. Um pastor é diácono sempre. O pastor vai chegando na porta. Já vai olhando tudo. Já vai olhando tudo. Já vai juntando o lixo que o vento trouxe. Vai observando a cadeira. A cadeira que está torta. O diácono não sabe. Porque o pastor é um diácono, na verdade. Isso mesmo. Mas, assim, esse processo de vocês, né? De caminhada ministerial. De servir onde havia uma necessidade. E de ouvir o Espírito Santo. Onde ele queria direcionar vocês. Tudo isso faz parte de um processo divino. De treinamento. É verdade. Como vocês hoje são pastores de uma das nossas congregações, né? Mas, antes disso, vocês foram treinados. Não apenas treinados por uma liderança. O Senhor colocou vocês no lugar de treinamento, né? Passaram pela diaconia. Aninha cantou. Foi pro louvor, né? Foi mesmo. Aninha, ministro de louvor. Meu amor de Deus. E das boas. O Peron eu não deixei, não. Porque você não ia perder os membros, né? Não, Peron, não. Não, Peron, não. Você não vai dar problema, né? A gente não pode perder mesmo. Então, não cante. É como eu, né? Se eu inventar de cantar, metade da membresinha vai embora. Então, é melhor não, né? Cada um, né? Cada um no seu quadrado. No seu chamado. Isso. Mas, né? Vocês serviram, de fato, em praticamente tudo, né? Desde a limpeza até o microfone. E eu costumo dizer que quem não pega no cabo de vassoura também não pode, não tá apto pra pegar no microfone, né? E vocês foram esses que passearam por todos os departamentos. Aninha foi minha secretária. Na verdade, Aninha, tu foi a minha primeira secretária. Nós não tínhamos secretária, né? Nós estávamos... Eu secretariava ele. Até hoje, né? Até hoje é assim. Mas a igreja ainda não tinha suporte pra ter uma secretária. Verdade. Então, você entrou num momento onde surgiu essa possibilidade da gente... Necessidade também. Na verdade, surgiu a possibilidade. A necessidade já existia, né? Mas aí a igreja conseguiu administrar e também te absorver, né? E você foi minha primeira secretária. Uau! Foi uma benção. Foi, né? Trouxe muito alívio, né? Então... Algum tempo depois veio o secretáriozinho junto. Pois é. É verdade. Quando eu assumi a secretaria, o secretarizinho já estava na barriga. Já estava na barriga. Peron, ele foi vice-diretor do REMA. Na verdade, assim... Eu costumo dizer que a nossa jornada ministerial... Deus não vai nos encontrar num lugar de serviço. É. Se nós estamos servindo, Deus não vai... Deus não vai encontrar alguém num local de relaxo. Deus vai encontrar pessoas que estão servindo. Então, assim... Por que Josué foi levantado? Porque ele estava andando lado a lado com Moisés. Ele era servidor de Moisés. E Deus encontrou ele nesse lugar de serviço. E este é o caminho da jornada ministerial. Deus nos encontra no lugar do serviço. E o serviço não é trabalho. É servir as pessoas. É verdade. Que pra nós nem é trabalho. Eu não digo que é trabalho, não. Pra mim é uma diversão. Eu falava isso com o Vânia, né? Sim. O Vânia estava na nossa casa hospedada. A esposa do pastor Raimundo lá de Salvador. Eu disse, Vânia, o ministério pra mim é uma diversão. Pense nos abacaxis pinhudos que tem pra espascar. Mas eu me divirto. Sabe? Eu não deixo isso aí me atacar, não. Sabe? Deixar pra baixo, não. Sabe? Eu me divirto com coisas que... Talvez a gente ia chorar. E eu fico rindo. Mas isso faz ficar leve. Mas vocês serviram em todas as frentes. E chegou um tempo de vocês alçarem voos, né? E eu costumo dizer que quando as nossas melhores sementes são lançadas, isso não é perda. É ganho. Mas eu me lembro que houve uma necessidade de suprir o pastoreio de uma das nossas congregações lá no Planalto Médio. Na verdade, é a nossa congregação mais antiga. E estava sem pastor por um período. E eu me lembro que eu estive lá pra fazer uma transição de um pastor que estava saindo. Fui resolver essa questão da saída dele. E na volta pra casa, o senhor falou comigo. Sobre vocês. E eu disse pra minha esposa. Tô até emocionado aqui. Eu disse, eu já sei quem serão os pastores de Carazim. E é o primeiro momento. Não, de Jeter. De Jeter e Ana. E ela disse, não, não. Porque o Peron era meu diretor. Ana, minha secretária. Peron, vice-diretor, né? Aliviando as nossas cargas aqui. E eu vindo de viagem. E o senhor falou, porque não tinha, né? O pastor que estava lá, estava retornando pra cidade dele. E havia uma necessidade. E o senhor falou, literalmente falou comigo. E aí, acho que durante a viagem você me mandou uma mensagem, se não me engano. Não, foi o senhor que mandou a mensagem, foi. Fui eu. Meu Deus. É, mandei uma mensagem dizendo que queria falar contigo, né? Sim, foi isso. Na verdade, não. O senhor mandou uma mensagem... Pode voltar um pouquinho antes? Volta lá. Não sei como foi com a gente, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Porque essa mudança começou com a Aninha, né? Na verdade, assim, foi muito interessante, porque em 2016, a gente foi em Carazinho, conheceu os pastores na época, conheceu um pouco da cidade. Aham. Em 2018, não, em 2019, a gente foi algumas outras vezes também, né? Sim, sim. Porque como o Ibirubá é bem muito próximo, né? Aham. E numa época em 2019... Que a Ver e o Rob já estavam lá. Isso, em 2019, quando a igreja estava sem pastor também, uma outra situação, né? Que ela estava sem pastor. A gente foi ministrar lá. Isso. Num domingo, né? Que estava indo alguém daqui para lá ministrar. Vocês estavam nessa escala. E eu lembro que, naquele momento, eu olhei assim, não sobre Carazinho, mas eu disse assim, Deus, se um dia quiser me enviar para um outro lugar, coloca no coração da minha esposa. Aham. Né? E? Conte aí como foi. E, de fato, né? Deus falou comigo primeiro, né? Nessa questão. É... Eu ouvi o pastor Silvio falando assim, no telefone. Era uma terça-feira. Era uma terça-feira. Rapaz, eu vou aí resolver. Eu não sabia nem do que se tratava, mas no meu coração veio, é alguma questão com o Carazinho, e nós vamos para lá. Uau. Na hora eu falei assim, misericórdia está repreendida. Não que Carazinho é ruim para a gente, mas assim, a gente estava muito confortável aqui. Muito bom aqui, sabe? Isso a gente entende. A gente se sentia também em casa, era tão confortável, era tão gostoso estar aqui. E aí, eu fiquei com aquele negócio dentro de mim, disse, meu Deus do céu, falo para Peron, falo para Peron. Fiquei lá esquisita, né? No outro dia, a gente estava... Não, no outro dia não. Isso foi na terça. Na sexta-feira, o Senhor me disse, estou indo lá para Carazinho, Peron, estou indo resolver umas coisas, tal, não sei o que. Não, vamos orar para que o pastor fique. Eu lembro de ter falado até isso. Eu escutei esse nome, eu disse, misericórdia. E aí, no sábado de manhã, era aniversário de casamento da gente, o dia que o Senhor foi lá para Carazinho. E eu preparei um café da manhã para ela, ela sentou na cadeira, é, de novo, ela sentou na cadeira, olhou para mim e... E Carazinho, como assim? Esse é o aniversário, pude aí. Aonde? O pastor Silvio está indo lá, vai resolver a situação lá. Não, não vem com isso, não. Só que quando ela falou, começou aquilo... Borbulhar. Borbulhar dentro de mim. Mas a gente passou o dia, a gente foi ter nosso jantar de... De aniversário. De aniversário. O Ben até ficou com a vizinha da gente, nesse momento. E aí foi quando o Senhor mandou uma mensagem para a gente, dizendo, primeiro, que tinha um áudio longo. Fiz um, é? O pastor Silvio mandando um áudio longo pelo WhatsApp. Que meus áudios é sempre... Ok. Ok. E aí... Naquele áudio, ele parabenizando o aniversário do casamento da gente, dizendo, como Deus falou uma vez com vocês nessa data, estejam abertos para ele possa falar novamente, né? E aí ele botou o áudio para a gente. Ele começou a rir, meu Deus do céu, Senhor amado. Está acontecendo. Foi bem... Aí ficou aquela coisa borbulhando. E teve outra coisa interessante. Eu já tinha saído da igreja de crianças, mas como a igreja aqui tinha começado novamente... Tinha começado novamente, não. Ia começar cultos pelo domingo de manhã. Sim. Então, se não me engano, a Andréia, na época que ela era líder, ia precisar novamente de mais professores. Mais professores. E aí eu voltei para a igreja de crianças. Certo. E aí naquele domingo de manhã, quando eu chego na igreja aqui, que eu chego na igreja de crianças, o primeiro pensamento que vem, como é que está a igreja de crianças em carazinho? E eu, meu Deus. Uau. Meu Deus. O pensamento já estava começado. Eu ia tomar um café da manhã, olhava assim para o cuscuz e dizia, será que tem cuscuz lá em carazinho? Tudo era... Tudo era. Sabe, carazinho? Tudo remetia. E aí no domingo aquilo... E tem cuscuz lá? Tem. Graças a Deus. Tem sim. E aí no domingo aquilo ficou borbulhando, borbulhando, borbulhando. Quando foi na segunda de manhã que eu acordei, eu fiz assim, Deus, preciso de uma confirmação pela tua palavra. Porque quando foi para vir para Caxias, eu ainda não tinha um entendimento tão assim. Pai, eu preciso de uma confirmação. E veio, no caso ali, através de um profeta. Dessa vez eu já sabia. Pai, o Senhor pode confirmar pela sua palavra. Quero uma confirmação. Isso. Porque está borbulhando demais. E eu percebi, claro, a inclinação para abrir no livro de Tito. E eu abri no livro de Tito. Quando eu comecei a ler, chega no capítulo... No versículo 4 do capítulo 1 diz, Ah, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Ali eu já estava... Já sabia. Acabado. Porque pastor Silvio me chama de filho, né? Quando eu li. Ao meu verdadeiro filho na fé, eu fiz, meu Deus do céu. Lascou-se. Lascou-se. E aí o versículo 5 diz, Foi para isso que eu te enviei a Creta. Uau. Para organizar o que ainda falta. Meu Deus. E levantar líderes conforme eu instruí. Então eu fiz, meu Deus. Carazinha, está passando por alguns problemas. Creta. Pastor Silvio me chama de filho, falando sobre enviar para organizar. Eu fiz, meu Deus. Amor, vem cá. Essa palavra aqui, ó. É isso, né? É isso. E aí a gente ficou esperando o pastor Silvio chegar de viagem naquele domingo, conversar, né, amor? Ai, meu Deus. Foi. Foi muito sobrenatural, né? Foi, meu Deus. Foi assim. Foi. E aí o senhor chegou de viagem, foi resolver algumas coisas. Falei assim, isso. Esperou um ano, eu quero conversar com vocês, né? Meu Deus do céu. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí o senhor começou a compartilhar com a gente o que estava acontecendo, o que veio no coração e que era para a gente orar. Aí foi quando a gente olhou para o senhor e disse assim, não é possível. Já está acontecendo. Deixa eu contar o que está acontecendo. Aí o senhor disse, não, daqui a dois meses vocês vão para lá. Aí três dias depois tivemos uma reunião de liderança. Lembro. Onde foi anunciado que era a gente. E nessa reunião o senhor disse, daqui a 30 dias. Aí a gente olhou muito mais a dois meses. Mas é que os dias estão sendo abreviados. Foi tão lindo, né? Aquele dia foi tão sobrenatural também, né? A forma com que todo mundo entendeu também o propósito. Foi um grande mover de Deus. Foi, meu Deus. Na liderança daquele dia. Foi um mover de choro, de alegria, de constrangimento do espírito. De doação. Foi maravilhoso o que Deus fez outra vez, né? Foi. E é assim que Deus faz, né? Quando envia e o resultado está aí. Vocês agora estão lá prosperando. Colocando a casa em ordem. Na verdade já está em ordem, né? Já. Então agora estão no processo de levantar líderes, não é? Verdade. Verdade. Muito bom. Que bem. Isso é uma igreja saudável, né? A gente vê o ambiente da igreja. Saudável. Saúde espiritual, né? É isso. Creio que é um tempo novo, né? Amém. De procurar mesmo um lugar novo. Amém. Falei para a Ana, né? Durante a conferência. Eu já havia falado com o meu marido uma manhã. Um lugar que caiba a logo da igreja. Sim. Amém. E aí eu disse, amor, eu percebo no espírito que nós estamos no tempo de expandir carazinha. Eu creio que Peron e Aninha vão encontrar um lugar melhor. Lá em carazinho maior. Amém. Porque realmente agora a igreja está saudável. Então com essa saúde também vai atrair outras pessoas para serem curadas, né? Então eu creio mesmo nesse tempo novo, nesse ciclo chegando. Amém. Amém. E vai ser um romper tão grande que vocês vão perceber que quando vocês entrar para o lugar, vocês vão perceber o povo chegando junto. Amém. Amém. Vai ser sobrenatural. Amém. Eu percebo esse ciclo sobre a vida de vocês muito nítido, para muito rápido, para muito logo. Amém. Amém. Eu percebo de uma ética. Eu percebo. Mas de fato. Amém. De fato, eu creio mesmo. Eu era para ter ligado, né? Mas o senhor mandou uma mensagem. Mandei. Mandou. Mandou um ótimo. Pronto. Estou só reforçando. Estou só reforçando que realmente é tempo. Sim. Vai cair na mão de vocês. Ah, eu creio demais. Vocês vão ver que a porta vai abrir, assim, vai chegar nas mãos de vocês. Desde que a senhora mandou aquele áudio para mim, eu passo pela cidade assim, olhando. Isso mesmo. Doar. Mais prédio. Haja como garimpeiro. Daqui a pouco você vai achar a pepita. Você vai fazer brilhar diante dos teus olhos. Vai chegar. E o favor de Deus vai se manifestar através do favor dos homens. Amém. Vai ser assim. Faça o leve, grande e rápido. Amém. Vai ser rápido. Muito bom. Mas vamos voltar. Em dez anos da igreja de Caxias. Ô, glória a Deus. Vocês fazem parte dessa história. Verdade. Então, assim, nós teríamos tantas pessoas que nós gostaríamos, sabe, de trazer. Na verdade, a gente fez nove podcasts. Vocês estão no oitavo agora, né? Tem mais um aí que vai sair, né? Mas, assim, são pessoas, não são melhores nem piores, mas são pessoas que marcam um ciclo da igreja, uma fase, né? E vocês fazem parte dessa história, né? Uma história linda, né? E eu creio mesmo, sabe, que pessoas estão sendo inspiradas pela vida de vocês, pelo testemunho, né? Vocês vieram para somar forças, né? Verdade. E agora, né, estão colhendo isso lá. Serviram aqui, semearam a vida de vocês aqui. Agora estão lá. Servindo um povo, né? E isso tem crédito disponível no reino de Deus sobre a vida de vocês, né? E um povo muito bom, viu? Vou puxar um pouquinho a sardinha para mim, tá? Isso, isso mesmo. É um povo de carazinha muito bom. Isso. A gente tem cada dia mais, assim, como eu falei para o senhor, né? Desde o aniversário da igreja ano passado. Foi um culto dia 20 de novembro. Deu uma mudada grande no ambiente da igreja. O senhor estava lá ministrando e foi claro, a mudança do ciclo, todos os cultos com visitantes, pessoas se convertendo numa frequência muito grande. Glória a Deus. Não mais aquela coisa esporádica, uma ali, uma aqui. Naquele culto eu falei para os meus líderes, disse assim, gente, me veio a impressão no coração. Ano que vem vai ser um ano de muito trabalho. Bote isso no coração de vocês. Consolidão. Muito trabalho, mas o esforço não vai ser tão grande. E a colheita vai ser muito rápida. A gente vai estar fazendo e vai estar vendo. Acabou aquele tempo de fazer, 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 esforço, esforço e vir aqueles frutos. É o tempo onde o que planta e o que cega vão se encontrar. Foi essa passagem que me veio ao coração. E eu falei para eles e foi nítido, né? Todos os cultos vindo, gente, gente se achegando, pessoas com um coração, assim, queremos nos conectar a vocês. Glória a Deus. Queremos ajudar, queremos servir. Amém, amém. Tem sido, né? A gente começou um pequeno processo de expansão. Mês passado chegou nossas cadeiras, mais cadeiras para a igreja. Só que agora é o prédio. É, isso mesmo. Foi uma parte para o que vem. E foi muito clara essa mudança, né? Então, a gente sabe o que plantou. É, acolher. Passou o pernão, vou fazer algo que eu não fiz com ninguém aqui. Até agora, tá? Passe o pix da igreja aí. Eita. Talvez alguém que está nos assistindo vai querer investir naquela obra. Amém. Vai ser um patrocinador, né? Para esse novo tempo de expansão, né? Amém. Então, eu sei que estou sendo guiado aqui. Amém. Esse podcast vai estar aí na nossa plataforma. Está profético esse podcast. E pessoas que vão assistir, elas podem ser financiadores. Amém, eu creio. Esse processo de expansão da igreja, né? Passe pausadamente, porque vai chegar a pix para a igreja. É uma terra, carazinha, é uma terra que, como que eu vou dizer, é minha terra natal, né? A gente saiu de lá. E é como a palavra diz, né? Pode que saia coisa boa, né? De Nazaré. Ou pode sair coisa boa, de carazinho. É isso aqui. Saiu. Eu creio que Deus nos enviou para um tempo de treinamento. Nos trouxe de volta para Serra Gaúcha. Mas carazinho sempre teve no nosso coração, né? Porque é onde a gente tinha... As nossas raízes estavam lá. E esse investimento agora de vocês estarem lá, é como se fosse realmente nossos braços lá. Entende? Nós cremos nessa expansão lá. Nós cremos. Então, eu creio que é profético isso, amor. É profético. Eu creio. Eu creio em pessoas que vão estar nos assistindo e vão receber notas de Deus. Eu creio. Amém. De que é uma oportunidade delas prosperarem. Amém. Amém. O PIX é o CNPJ, tá bom? CNPJ. É, não é o CPF do pastor, não. Não, é o CNPJ da igreja. Então, é 38, 829, 394, mil contra 68. E eu quero dizer algo mais diante de tudo que o senhor falou, né? Quando eu cheguei em Carazinho, Deus foi muito claro no meu coração sobre o Planalto Médio. Amém. Não só Carazinho, Planalto Médio. Então, sei que tem uma influência sobre a minha vida muito grande do senhor, né? Amém. Porque é fato que a Bíblia diz que a unção que a gente honra, a gente recebe. Isso é claro, isso tá escrito, é um princípio que não muda. E eu sei o quanto eu amo a sua vida, honro o senhor, né? E me veio isso claro. E há uns dois anos atrás, eu lendo o livro do Pastor Bud, a biografia do Pastor Bud. Sim. Você que faz parte do Verbo da Vida, se ainda não leu essa biografia... É, tá atrasado. É maravilhosa. Eu não vou falar não, mas... Rapaz, faça essa parte. É verdade. E o Pastor Bud falando sobre quando ele chegou em Campina Grande. Isso. E ele teve uma imagem como a roda de uma carroça. Isso pra mim foi muito claro. Foi muito. Porque Campina Grande está num lugar estratégico, onde vai pra todas as regiões do Nordeste. E Carazinho, ele está numa região estratégica no Rio Grande do Sul. É o maior entroncamento rodoviário do Sul do Brasil. Exatamente. Então, eu tinha ouvido isso há pouco tempo, sobre esse entroncamento. E quando eu li naquele... Na biografia caiu no coração, eu fiz, meu Deus. É, roda. Carazinho é um lugar estratégico. É. E eu sei que vamos poder influenciar, espalhar essa palavra da fé, todo aquele Planalto Médio. Eu creio. Eu creio demais. Então, se você que está ouvindo e veio no seu coração pra ser um participante disso, amém. Então, faça a sua parte. Glória a Deus. Aceite essa nota, obedeça e você vai colher dos minutos. Amém. E digo mais, Pastor, não só financeiramente. Eu creio em pessoas que vão cair a sua vida. Amém. Amém. Indo pra lá pra apoiar vocês. Amém. Amém. Indo pra lá pra ser alívio pra ser alívio pra ser alívio pra ser alívio pra ser alívio. Como vocês fizeram conosco. Sim. Chegaram pra ser alívio. Aleluia. Eu creio em pessoas assistindo. Amém. E indo lá pra ser alívio pra vocês. Vocês vão colher vida. Semearam a vida. Sim. Amém. 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 Meu Deus. Aleluia. Isso aqui, de fato, é um podcast profético. É verdade. É verdade. Muito, muito bom. Tá difícil até falar aqui, né? É. As emoções. Então, é um podcast ungido, gente. É. Ô, Glória. Mas, de fato, eu creio que Deus tem algo, sim, pra fazer naquele lugar. A gente sabe que nosso coração, quando nós fomos chamados para o ministério lá, nós nos doamos inteiramente para trabalhar lá, as pessoas que nos conheciam próximos, sabem do nosso amor, do nosso zelo, do nosso comprometimento com o chamado, com o ministério, de amor com as pessoas, de cuidado com as pessoas. Nós não medíamos esforço para estar com as pessoas, para levar as pessoas para a igreja, para ministrar a palavra. A gente estava sempre. Quando Deus nos tirou de lá e mandou para Belo Horizonte e depois trouxe aqui, aqui também um entroncamento, né? Aqui é um polo também que a gente recebeu. Então, a gente sabia que, para a terra de onde nós tínhamos saído, Deus não retornaria. Mas, quando logo começou, começou tão truncado, e eu sempre falava para o Senhor, eu dizia, mas, Senhor, por que não flui? Por que não vai? Por que não acontece? Aí, me vinha na cabeça, porque o nosso chamado, ele foi Caxias e a Serra Gaúcha. Planalto Médio não está, né? Aí, o meu marido dizia, mas é um polo, é um polo de Deus, é um polo. E eu dizia, é um polo de Deus, é um polo que precisa da palavra. Então, mesmo que não esteja dentro da comissão, e aí, quando Deus começou a colocar pessoas, né, como vocês, e, de repente, não, nós vamos, eu pensei, não, é a palavra influenciando fora. Porque a palavra de Deus, ela não está fixa em duas pessoas, em um chamado de duas pessoas, para uma região apenas. A palavra de Deus, a palavra da fé, é esse farol que tem iluminado o mundo. Não apenas na Serra Gaúcha, mas, né? O Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Então, de fato, nós sabemos que agora é um tempo onde o Planalto Médio vai florescer. Amém. Em nome de Jesus, vai florescer. Benção demais. Mas eu quero, né, fazer uma última pergunta para vocês, para a gente ir, né, dando o tom de finalização desse podcast. Essa pergunta tem um propósito, tá? Um propósito é valorizar o que está acontecendo, né? E a minha pergunta é a seguinte, como vocês imaginam que estaria a vida de vocês se vocês não tivessem se associado a esta visão? Eu sei que vocês já eram do Verbo da Vida, e existe uma visão macro, que todos nós estamos debaixo dela, né? Que é maravilhosa. Que é libertar o povo brasileiro com a palavra da fé. É a visão que Deus deu ao pastor Urbante, e que hoje rege as quase 500 igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e o mundo, né? Libertar as pessoas com a palavra da fé. Mas existe uma palavra que está sobre a igreja de Caxias, que é uma igreja mãe, né? Mãe de algumas filhas, né? Que é Carazinho, Frederico, Garibaldi, Bento Gonçalves e a mais nova, Flores da Cunha. E as próximas estão vindo por aí. Eita, glória! Mas existe uma palavra que está sobre esta igreja mãe, né? Que é iluminar, né? Iluminar o nosso estado com a palavra da fé, né? Levar a luz do evangelho, né? Iluminando o nosso estado com a palavra da fé. Como é que vocês imaginam que vocês estariam se nós estivessem associados a essa visão ministerial? Quer começar? Eu não consigo imaginar. Eu imagino um pouco, assim, um pouco. Eu acredito que, assim, não é sempre. Isso não é doutrina, tá? Deus fala dessa forma, mas não é sempre. E Deus fala comigo em algumas coisas bem específicas por meio de sonhos, né? Eu brinco assim, é como se fosse aqueles sonhos bem coloridos. E, geralmente, eu acordo e a visão continua. E o Espírito Santo continua falando. Então, no primeiro mês da gente aqui em Caxias do Sul, eu tive um sonho desse. Onde eu retornava para o Recife. E eu estava extremamente frustrado. Olha só! Eu acordei chorando com um choro que eu... Era uma angústia que eu nunca imaginei. Essa história eu não sabia. É, que eu nunca imaginei uma angústia daquela. Então, aquilo ali, para mim, foi muito claro. Eu, todo esse tempo aqui, eu nunca tive uma vontade de voltar para lá. Não que lá seja ruim, gente. Tá bom. Mas, assim, eu sempre digo para todo mundo. O amor que Deus colocou no meu coração pelo Rio Grande do Sul é algo muito grande. Sim. É algo, assim, que eu não consigo explicar. Sim. Mas é um amor muito forte. Só viver. Então, se não estivesse nisso, eu provavelmente estaria trabalhando no comércio, como eu trabalhava antes. Sendo gerente de uma loja. Vivendo a vida de um cristão. Vivendo a vida de um cristão, assim. Indo aos cultos. Indo aos cultos. Servindo um culto. Não tinha um... Veio despertar algo mais ministerial quando eu cheguei aqui. Eu, quando eu fiz o Rema... Muito bom. Eu quero pegar isso aí para falar algo. Porque, quando eu fiz o Rema, eu tive um ministério prático com o pastor Cristiano Arco Verde. E, para mim, foi, meu Deus, impactante aquelas aulas. E, ali, eu percebi que eu tinha chamado pastoral. Mas, assim, era algo muito longe. Era algo muito distante. Era algo que, assim, eu sabia, mas, assim, está lá longe. E, quando eu vim para cá, que eu me associei ao senhor, que eu comecei a ser instruído pelo senhor, isso começou a clarear. E foi clareando. E foi clareando. E a gente foi vivendo isso, de fato. Foi aqui que nós florescemos, né? Essa questão ministerial. Lá, a gente não tinha... Não. Nem vinha, assim, no coração. Não o Rema ainda. Mas floresceu aqui. Sabe, assim, existe algo nessa igreja. Não estou querendo desqualificar outra. Eu posso falar daquilo que eu conheço. Sim, sim. Mas essa igreja de Caxias do Sul, essa igreja local, uma igreja mãe, né? Ela tem uma unção sobre ela. Para levantar e treinar pessoas e enviar pessoas, né? São inúmeros os casos de pessoas que chegaram aqui decepcionadas, frustradas. Assim, já tinham abandonado a expectativa ministerial e foram levantadas. Aquilo brotou de novo no coração. E hoje estão aí servindo ao Senhor, frutificando para o reino. E isso é resultado de um ambiente. Um ambiente. E a igreja de Caxias é como uma estufa. A estufa, ela faz produzir aquilo que não produziria fora dela. Sim. Por causa do ambiente externo que não é favorável. Entende? O excesso de frio, o excesso de calor. Mas dentro da estufa está protegido. Dentro da estufa tem o ambiente certo. Dentro da estufa faz com que aquilo de fora que poderia minar não tenha acesso, né? Então, eu costumo, sabe, dizer que nós somos uma igreja que é como essa estufa, sabe? Aqueles que estão plantados nesse ambiente. Eles vão crescer com saúde espiritual. Eles vão frutificar. Amém. Eles vão cumprir o propósito pelo qual o Senhor, sabe, os gerou. Porque nós nascemos com um propósito, né? Então, nós não queremos segurar ninguém aqui. Mas queremos liberá-los depois que eles estiverem prontos para servir lá fora. Treinados. Treinados, né? Cheios da palavra, cheios do Espírito. Conhecendo como, de fato, as coisas acontecem no reino de Deus. Mas eu quero agradecer vocês, né? Que privilégio, que tempo maravilhoso, né? Estar com vocês. Te amo. Feron, né? Meu filhão, né? Mais um. É, muito bom. Aninha, que bênção, viu? Nós nos sentimos muito honrados em fazer parte dessa história, né? Meu Deus. É tão bom quando a gente volta aqui. A gente sente realmente que parece que a gente está voltando para a casa dos pais, sabe? Onde a gente foi ensinado, treinado, né? Onde os pais acreditaram em nós, né? Viram algo em nós. Nós acreditaram, nos estimularam a olhar mais para frente. E é tão maravilhoso. A gente vê, toda vez que a gente vem aqui, tem algo novo. Houve uma expansão. Se desenvolveu. Mais pessoas estão preparadas, né? Então, é bem como o senhor falou, pastor. E não foi o nosso caso. Nós não viemos, não chegamos aqui frustrados, né? Nós viemos como uma direção. Claro. Como nós ouvimos já aqui dentro dessa igreja, né? Nós viemos machucados, frustrados. Achamos que o ministério não tinha como dar certo, como dar bom. E chegamos aqui e nós vimos outra realidade, né? Então, a Igreja de Caxias tem isso. Mostra que pode dar certo. Dá certo. Se a gente fizer da maneira certa, com o coração certo, né? Em servir e amar pessoas. Porque uma coisa que eu acho bem importante falar, né? Quando a gente teve a direção para vir, a gente não tinha nada contra a Igreja de Rio Doce. A gente amava aquela igreja. A gente não se via fora daquela igreja. Isso. Uma bênção. Mas foi algo que Deus colocou nos nossos corações. A direção de Deus. Eu lembro a última vez que eu fui limpar, porque o senhor está dizendo de pau para toda obra, né? Eu já era lá, né? Lá também. Eu, a gente servia, tinha... Creio que eles vão assistir o irmão Clégevaldo. Com certeza. O pastor Otávio, né? Meu Deus do céu. A gente servia na Diaconia. Era uma conexão muito forte. Eu lembro, num domingo de manhã, onde seria o último domingo que eu estaria na Diaconia servindo. E Deus disse pra mim, vai ser muito difícil. Meu, difícil. Faz anos que eu venho aqui de manhã, limpo. E na primeira vassoura que fui varrer, comecei a chorar. Era um choro assim, dizendo, estou cortando as raízes. Por isso que está doendo. E eu, meu Deus do céu. Então, assim, eu não saí porque estava frustrado. Eu saí pra uma direção. É algo que eu gosto muito de falar sobre o ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E dessa forma a gente foi guiado. Meu Deus do céu. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É ser guiado por Deus. Não significa que não doa. Sim. Não significa que a gente tenha as nossas emoções e tudo. Mas quando a gente obedece aquela direção específica, é um lugar de paz. É um lugar de tranquilidade. É tão bom. Tem graça. E é bom saber que Deus está nos guiando. Porque o lugar que Ele nos guia é seguro. Isso mesmo. Então, traz paz. Alegria mesmo que doa a nossa emocional. Depois faz bem. Meu Deus do céu. Eu quero só fazer uma última pergunta pra vocês. Na verdade, essa nem estava no protocolo. Mas o que acontece? É importante valorizar isso. Porque você formou no REMA lá em Olinda. Isso. Veio pra cá. Foi monitor. Foi líder. Você foi um líder de monitoria. Depois você foi vice-diretor. E hoje você é professor do REMA. E todos aqueles que passaram por aqui, eles falam da importância, da relevância desse tempo de treinamento na escola, na sua vida e no seu ministério. E eu só queria que de uma forma bem breve, por causa do tempo que nós já extrapolamos aqui, vocês falassem da importância do REMA na vida ministerial de vocês. Por quê? Porque tem pessoas que vão estar nos assistindo e pensam que ministério não precisa fazer investimento nenhum. Não, você não entra num avião que o piloto não foi treinado. Exatamente. Então, quem vai querer ser instruído por alguém que não foi instruído? Exatamente. Então, como foi o REMA? Pode começar. Pode começar? Pra mim, o REMA, a parte principal quando eu fiz o REMA foi dessa clareza de ser guiado pelo Espírito Santo. Sim. De saber, é Deus falando comigo. Isso pra mim foi impactante. Isso. Porque eu amava o Senhor, eu lia a Bíblia, eu ia na igreja, eu servia, mas ter essa percepção do relacionamento individual. Isso pra mim foi muito forte. Sim. Quando eu vim pra cá, foi a parte de estar escutando as mesmas coisas novamente, mas também estar servindo. Podendo ajudar outros alunos, né? Podendo, muitas vezes, chamar a atenção, porque o monitor vai chamar a sua atenção. Mas, como o pastor Silvio costuma dizer, é ferramentas que vão sendo dadas, né? Sim. Um mecânico, ele tem suas ferramentas pra poder ir lá ajustar o motor de um carro, uma parte. E o REMA vai trazer isso, trazer essas ferramentas, né? Pra o nosso ministério, pra aquilo que a gente vai desempenhar. Então, é mais ou menos isso pra mim. Sim, aprender a ser guiado mesmo por Deus e as ferramentas que vão sendo dadas, né? Pra gente poder servir. Quando você passa de, depois que terminou o REMA pra trabalhar, é um outro treinamento. Isso. Você recebeu e agora você vai cuidar de pessoas, ajudar aquelas pessoas, né? Pessoas, muitas vezes, estão passando por dificuldade financeira, estão querendo desistir. É uma coisa aqui, outra ali. A gente tem esse cuidado de poder. Não, não desista, vamos lá, continue. Já passamos por isso. É um treinamento pastoral. É verdade. Muito bom. Muito bom. Aninha. E não é apenas para ministros, né? Não, não, não. Isso. É pra vida. É pra vida. É todo crente, né? Todo crente. Como Oséias fala, né? Lá em Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Isso mesmo. É de Deus, é bênção a gente vir pros cultos. Mas nos cultos a gente não consegue entrar e nos aprofundar em tantos assuntos, né? Os conhecimentos que libertam, né? Só igreja, culto, é pastoreio. Isso. E o rema é treinamento. Isso. São coisas totalmente distintas. Ainda que você pregue a mesma palavra. Porém, o culto tem uma proposta. Apacentamento, né? É cuidado, é pastoreio. E o rema é um centro de treinamento. Então é lá que nós somos treinados, né? Pra vida e pro ministério. Pra vida e pro ministério, é isso aí. Mas às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho nenhum chamado, então pra que que eu vou fazer o rema? Meu Deus, você abre a Bíblia e você pergunta, isso tava aqui mesmo, né? Você consegue entender o que antes era um mistério, né? É pra você. É pra vida. É pra vida. É pra vida. É um privilégio, né? A gente ter uma unidade do rema aqui em Caxias do Sul. No início ela estava sediada pela igreja. Hoje, graças a Deus, né? O rema expandiu tanto, cresceu tanto, que eles têm a sua própria unidade, o próprio espaço, né? Físico, né? Aqui próximo da igreja, né? Na Rua Tronca. Na Rua Tronca, no bairro Cristo Redentor. Número não sei não, né? É um prédio lindo. Bem perto aqui da igreja, né? Um prédio de três andares lindo, né? Lindo. E é a maior unidade do rema do sul do Brasil, tá aqui em Caxias do Sul. E esse ano, são 12 mil alunos matriculados no Rema. Sabe? 12.800, quase 13 mil alunos matriculados no Rema, né? No Rema Brasil. No Rema no Brasil, né? Então, assim, pensa que coisa gloriosa, né? E você que está nos assistindo, você pode fazer parte disso também. Procure uma unidade mais próxima aí de onde você mora e faça parte, né? Dessa escola maravilhosa que mudou a nossa vida, né? Posso? Pode. Gente, você que hoje não se vê no ministério, mas você que é um filho de Deus, é uma forma de você conhecer mais a Deus. É. E você que está no ministério, você pode já ter feito teologia, ter feito vários cursos, mas a quantidade de alunos que a gente já teve aqui em Caxias mesmo, né? É verdade. Que já eram teólogos, que já tinham tantos cursos. Já tiveram no pastoreio. Já tiveram no pastoreio. É o nosso caso. Nós éramos esses aí. E eu lembro de ir na igreja de um pastor, de uma cidade aqui próxima, onde ele já tinha feito teologia, tinha feito tudo. E quando chega, a gente foi lá para divulgar o rema. E os membros, ele dizendo, nosso pastor sempre foi uma bênção. Mas depois que ele fez o rema. Uau. É algo assim, notório. Aquilo ali eu fiz, meu Deus. É maravilhoso. Muito bom. Que bênção. Mas, gente, obrigado, viu? Obrigada a nós. É isso, meu Deus. Tempo maravilhoso. Muito bom. Tempo de, sabe, de lembrar coisas tão gloriosas que Deus fez, né? Lembrar os pequenos começos. Isso, né? E que bênção. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são preciosos demais, né? Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado, Perão. Obrigado, Ana. Obrigada, minha excelentíssima esposa de olho azul. Ela é uma bênção, viu? Depois que casou comigo, melhorou. Olha! Estão brincando. Ele tem que ser. A gente nunca deu um beijinho no podcast. Então, beijinho dele. Está solto. Isso mesmo. Mas é isso. Nós somos assim. Sem máscara. Eu descobri que não usar máscara é a melhor coisa que existe. É verdade. O pastor Filipe falou uma coisa. Naquele dia que nós estávamos aqui no almoço, ele falou... Eu descobri... Depois que eu descobri que ser eu mesmo dá menos trabalho, agora... Esse é o caminho, né, pastor? Esse é o caminho. A gente não precisa ficar se cuidando para a máscara não cair. É isso aí. É melhor ser autêntico, né? Não quer dizer que Deus não possa nos lapidar e nos melhorar. Também, né? Mas ser autêntico quando você reconhece quem você é. Você dá margem para Deus te melhorar. Vamos ter que encerrar, senão a gente vai entrar aqui horas a fio. Mas você que ficou conosco até agora, obrigado, viu, pela sua dedicação em estar aí conosco, né? Mesmo conectado à distância, mas no espírito estamos conectados, né? Esse é o nosso oitavo podcast. Já, já está chegando o nosso nono e último podcast. Obviamente, como sempre, eu não digo quem é. Eu quero gerar expectativa no seu coração para você estar conosco aí no nosso último podcast. Mas obrigado por estar conosco. Beijo no seu coração. E até breve, em nome de Jesus. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.